Olá, estamos reiniciando depois o nosso recesso, vamos chamar assim, forçado de realizar as entrevistas, lembrando o recesso forçado, porque eu tive alguns problemas no campo da saúde, né, e evidentemente não pude realizá-las. E agora estamos retornando com os boletins, né, meu trabalho na CNN logo para amanhã, também no Jornal da Cultura amanhã e por aí vai, e retomando as entrevistas, com muita satisfação para mim, porque eu gosto sempre de conversar com quem tem ideias. E nós somos um país, temos gente muito brilhante, mas infelizmente no campo da política parece que os brilhantes somem, desaparecem. Eu gosto muito sempre de falar com o João Moedo, porque ele é um liberal no sentido clássico, como eu falo, e eu acompanho o liberalismo no Brasil, especialmente eu tenho uma admiração pela combatividade da antiga UDN, de grandes bachareis da banda de música, eu sempre leio, eu tenho eles aqui, e falo, poxa, esses caras eram muito bons, estudiosos, competentes, sabiam o que estava ocorrendo no mundo, tinham um profundo amor pela pátria, tudo isso. Então, eu convidei o João Moedo, agradeço mais muito, muito, muito você ter atendido o meu convite, e já de antemão coloco a primeira questão, que é, como eu brinco, é uma espécie de Deus e sua obra. Como é que você viu o primeiro semestre do governo Lula? E mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Que isso, Bila, eu que agradeço sempre o prazer estar aqui conversando com você, no seu canal, feliz pelo convite, e principalmente por ver você todo recuperado novamente, com aquele gás de sempre, que a gente até está brincando aqui, você precisa, às vezes, maneirar que você nos deixa cansar de tanta coisa que você faz. Bom, vamos lá, acho que o governo Lula, acho que tem pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção logo no início, de fato não foi surpresa, mas eu acho que era uma visão muito negativa, são das falas do Lula. E eu acho que é importante até separar as falas do Lula do governo do Lula, porque eu acho que tem tido uma diferença aí, felizmente. Então, as falas do Lula, em geral, foram muito ruins, desde ataques ao Banco Central, ataques à instituição, a ideia de se alterar o marco do saneamento, questionamento da privatização da Eletrobras, alguns programas que, no meu entender, não faziam sentido, como o subsídio para a compra de carros, a tentativa de ingerência na Petrobras que continua, aquela narrativa inicial de uma dicotomia entre responsabilidade fiscal, responsabilidade social, e principalmente na área externa, grandes derrapadas, grandes equívocos, na medida em que ele comenta que a democracia é algo relativo, não condena regimes ditatoriais como a Venezuela e Nicarágua, e acho que também é uma posição de neutralidade no conflito Ucrânia e Rússia, que, no meu entender, é claramente uma invasão da Rússia na Ucrânia, e que a gente deveria, como país, ser mais firme contra isso. Então, assim, do ponto de vista do discurso e de algumas tentativas, acho que foi muito ruim, acho que melhorou um pouco, mas ainda tem um viés ideológico muito forte e aquelas ideias retrógradas que a gente sabe que não funcionaram no passado. Contudo, quando a gente vai para algumas medidas práticas, eu acho que tem algumas coisas positivas. A primeira coisa, no meu entender, foram nomeações para os ministérios, notadamente ministérios importantes, como o da educação, da saúde, com uma área técnica, e do meio ambiente, que era algo que o Brasil vem sofrendo bastante, sofreu bastante durante o governo Bolsonaro, é algo hoje vital, não só para você atrair investimentos, mas com uma imagem do país como um todo, e acho que isso a gente teve muitos avanços. Acho que até a gente está vendo isso na prática, acho que esse próprio programa que foi lançado agora, de escola em tempo integral, tentando aumentar isso, é muito positivo, é isso que funciona nos países envolvidos, a gente viu também o desmatamento na Amazônia reduzindo, basicamente porque voltou a haver um esforço de fiscalização que não havia durante o governo Bolsonaro, houve, como outras medidas também, fortalecimento do Bolsa Família, a gente melhorou as relações comerciais com alguns países, principalmente os principais parceiros brasileiros, e eu acho que um ponto muito positivo foi a estabilidade institucional que a gente voltou a ter, que era algo que constantemente era ameaçado durante o governo Bolsonaro. E por último, e aí eu acho que vale fazer um crédito, é a gestão do Ministério da Economia com o Haddad. O Haddad, acho que tem feito um trabalho importante, com serenidade e diálogo, manteve a meta fiscal, aprovou, acabou, quer dizer, já encaminhou, acabou o fiscal, agora falta aprovação definitiva, também já está bastante encaminhada a reforma tributária, e não foi à toa que acho que com tudo isso a gente teve inclusive uma elevação da nota de rating pela agência, a FIT, isso consequentemente traz mais investimentos, juros menores, Então, eu diria que no geral o governo tem sido, eu diria, regular. Acho que poderia estar sendo melhor, por todas as coisas que podem ser feitas, e algumas coisas estão sendo feitas, só não está melhor realmente porque o Lula insiste, no meu entender, em equívocos no passado. Mas assim, sendo prático, e aí a gente pode, só para fechar com os números, a gente deve terminar esse ano aí com o crescimento do PIB, alguma coisa entre 2,3 e 2,5, devemos terminar com a taxa de juros inferior a 12%, eu acho que deveria ser até menos, devemos ter um dólar aí também fechando na casa de 5 reais, e a inflação claramente em queda, provavelmente fechando aí na faixa de 4,80 esse ano, e já correndo nos últimos 12 meses na faixa de 3, 3 e pouco. Então, eu acho que tudo isso é um avanço. Óbvio que tem muita coisa a ser feita, acho que o governo está centrando muito na arrecadação, e não está atuando ainda no corte de despesas, que é fundamental, e também deveria dar um foco agora na reforma administrativa, para a gente melhorar a eficiência da máquina pública. Mas assim, eu acho que no geral está sendo bastante razoável, e paralelamente a isso, eu acho que o que a gente acompanhou também, foi um conhecimento ainda maior do que acontecia durante o governo Bolsonaro e a própria tentativa de golpe, e a cada dia que passa é mais uma novidade, vendo como é que a gente realmente precisava sair daquela gestão que nós tivemos aí de 18 a 22. Perfeito, Amor Edo. Agora, justamente pensando nisso, em certo momento você falou da estabilidade institucional, que era fundamental ao país que nós estamos voltando a ter, o que não tivemos no último quadrinho presidencial. E os incidentes gravíssimos aí, vamos chamar de incidentes, mas é uma tentativa de golpe de Estado fracassada, eu chamo sempre de dia da infâmia da democracia brasileira, lembrando da história norte-americana, mas aqui dia 8 de janeiro foi uma tragédia, o dia da infâmia lá, claro, é o ataque do Japão em dezembro de 41. Bem, a questão da relação entre executivo e legislativo, governo, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, essa é uma questão que se repete a cada governo. Eu queria saber, na sua opinião, com a sua visão de mundo, como, não é como resolver essa questão, que evidentemente não é uma questão simples, mas que passa pelo sistema político, mas são complexos, como é que você avalia isso, olhando o primeiro semestre e apontando agora, daqui a pouco estamos reiniciando efetivamente os trabalhos do Congresso Nacional, para as reformas que são indispensáveis, complemento da reforma tributária, a questão do marco fiscal, a questão do orçamento, que me parece, para mim, o momento mais importante do ano, como é que você vê isso? Vila, nisso a gente ainda tem muito a evoluir, acho que foi essa semana mesmo que o Arthur Lira sinalizou que não faria a votação final do arcabuço fiscal, deixaria isso um prazo indeterminado, porque está esperando as nomeações para os partidos do Centrão. O Lula lá está fazendo a ginástica, eventualmente para criar mais um ministério, para acomodar esses interesses, e a gente vai ficando novamente refém, quer dizer, uma pauta fundamental para o Brasil, como a gente tem um arcabuço fiscal, que vai trazer mais investimentos, vai permitir que a gente tenha uma taxa de juros mais baixa, a gente fica na mão do interesse do presidente da Câmara, que ao invés de defender o cidadão, está defendendo os interesses próprios dele, dos seus partidos, do seu partido e de outros. Então, nisso nós não avançamos. Pelo contrário, a gente continua distribuindo emendas parlamentares, comprando apoio, e acho que a sua pergunta é difícil de a gente saber exatamente qual é o mecanismo de saída, mas eu, se estivesse no lugar do presidente qualquer que fosse, eu acho que em determinado momento, algum enfrentamento é necessário, aproveitando basicamente do quê? Do capital político inicial, que você tem quando é eleito, e principalmente da transparência e da participação das pessoas, que hoje é muito maior com as redes sociais. Então, aquela informação que era difícil de se obter, que demorava tempo, a capacidade de mobilização, hoje com as redes sociais, em que pese tudo o que tem acontecido, um ambiente muito difícil de discussão e muito tóxico, mas mesmo assim ainda é uma ferramenta que eu acho que deveria ser mais utilizada pelo governo. Então, a ideia de ceder sempre, eu acho que só contribui para consolidar esse sistema do Tomalá, Dakar, e tornar todas as medidas que a gente precisa fazer muito lentas, e não só lentas, mas a gente nunca consegue aprovar exatamente o desejado. Eu acho que a reforma tributária, por exemplo, é um exemplo. Ela é fundamental para o país, vai trazer ganho de eficiência, vai trazer melhor alocação dos recursos, simplificação tributária, redução do contencioso, muito mais produtividade, mas você acaba enxertando nela uma série de benefícios e privilégios para determinados setores que acabam reduzindo o impacto dela como um todo e acabam onerando a carga para todo mundo. A ideia das exceções para alguns segmentos, e cada vez mais esses segmentos são crescentes, eu acho que esse tipo de coisa é que novamente o Congresso atua com base em interesses específicos, se não no interesse cidadão. Então, de novo, não é um processo fácil, mas eu acho que o governo em algum momento, o executivo, notadamente, deveria fazer algum enfrentamento e tentar passar para a população o que ele está precisando fazer e quais são as dificuldades, os obstáculos com o Congresso para deixar que a população também faça algum tipo de pressão como sociedade organizada. Então, acho que é assim, mas é o que você falou, acho que a gente ainda tem muita coisa para evoluir. E, óbvio, esse é um problema que começa lá atrás, começa na escolha do seu mandatário, começa na estruturação partidária, os partidos, poucos deles são instituições, na verdade, acabam se tornando legendas, e aí você cria um círculo vicioso que nos deixa refém desse mecanismo aí, onde, no final, o que sobra para o cidadão é a conta, né? Essa, acho que é uma das questões que eu já avisei ao João Amor antes de nós começarmos a entrevista que eu estou anotando aqui algumas falas aqui. Então, só avisando a quem nos acompanha, porque o pessoal, alguns são fanáticos do celular, não é que eu tenho um mensagem que eu vou anotando aqui, ele falou questões importantes, eu estou pensando aqui justamente nas feridas que ninguém quer tocar, né? Desde as renúncias fiscais, que são absurdas, os valores federais, aqui em São Paulo, segundo o Tcetro, na Alde Contas do Estado, é de 53 bilhões por ano, né? Do Estado de São Paulo só. O governo federal, o número que a hora varia, fala em 300 bilhões e tal. Lembrei do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que ninguém quer falar nesse assunto. Falar, virgem, cai o mundo. Mas é uma questão que tem de ser tratada. A Zona Franca de Manaus. Ai, 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 ai. Falar da Zona Franca de Manaus, cai o mundo, né? E é uma questão... Porque com todo economista que discute as questões sérias do Brasil, fala, não, precisamos colocar o dedo ali, não pode continuar como está. E aproveitando a questão, sem colocar você nessas bolas divididas, a questão da reindustrialização. É um tema... Eu estava estudando, agora, antes de começar a entrevistar, eu estava falando com o Moeiro, eu estava tentando entender uma série de questões da China a partir da política das quatro humanizações, e mais especialmente a partir dos anos 80, dos 10 anos do Deng Xiaoping, daí pra frente. E eu sei que isso é uma realidade totalmente diferente que a nossa, a história, etc, etc, etc. Todas as referências ideológicas, religiosas, culturais, é tudo diferente, é outro mundo. Mas o que eu estou pensando é que a reindustrialização significa empregos de qualidade, significa indústria nas grandes regiões metropolitanas que as indústrias sumiram e deixaram as grandes regiões metropolitanas que hoje são centros e nem nem, nem trabalha nem estuda, especialmente para os jovens. Como se pensar numa reindustrialização que não seja aquela de até 1980, da subição de importações, com o fechamento do mercado, nas mercadorias estrangeiras, criando barreiras, etc, que ela era um outro mundo. Hoje nós estamos num mundo do século XXI. Como pensar no campo da sua visão de mundo uma reindustrialização do Brasil para não ficarmos tão dependentes como somos em grande parte do setor primário da economia? É, o Vila, e eu acho que isso tem um papel importante na questão do crescimento do PIB, né? Porque se a gente for... Agora acabou de sair recentemente o censo e a gente teve um crescimento muito pequeno da população, até surpreendendo para baixo. E tem estudos que mostram que nos últimos 20 anos 75% do crescimento do PIB veio do bônus demográfico e apenas 25% da produtividade. Só que esse bônus demográfico está indo embora, então a gente precisa inverter essa composição. Então isso vai demandar ainda mais produtividade. E acho que é uma série de fatores. Não tem, acho que de novo, uma bala de prata aí, mas algumas coisas que o Brasil precisa fazer. Primeiro, não temos dúvida que é a questão da capacitação das pessoas, né? E a gente vê um mundo hoje cada vez mais moderno, cada vez com mais empregos diferentes. Então, primeiro, é a qualificação das pessoas. Segundo, acho que a gente precisa ter uma abertura maior da economia. Hoje as cadeias globais estão muito mais integradas, necessariamente, para ser competitivo, você precisa ter especialização. Isso, aliás, é algo que a própria reforma tributária vai melhorar, porque como ela, você consegue se acreditar dos impostos pagos, você consegue ter terceirização mais eficiente. Então, acho que o Brasil precisa se incorporar nas cadeias globais. A gente está tendo exemplo aí de países como o México, por exemplo, que tem tido um crescimento também forte. Então, abertura da economia, a gente tem um ambiente de segurança institucional, segurança jurídica, para os negócios, redução de contencioso, de novo, a reforma tributária também ajuda nesse processo. e ter as contas equilibradas, responsabilidade fiscal, para que o capital no Brasil, tanto do local quanto do capital que vem de fora, entenda que vale a pena investir em negócios, vale a pena investir na indústria e não só no mercado financeiro. Quando você tem uma taxa de juros, o governo pagando 13,75 na rolagem da dívida, vamos dizer, praticamente sem risco, com risco muito baixo, você desestimula qualquer tipo de investimento. Então, acho que é uma conjugação desses fatores que vai permitir que a gente comece a ter uma vantagem competitiva e ser um país que tenha condição de sair, como você bem colocou. Acho que o agronegócio vai muito bem, é o principal responsável pelo crescimento do PIB, tem sido uma locomotiva, mas seria muito bom que a gente tivesse uma economia muito mais diversificada, a gente não ficasse só dependente disso, inclusive para aumentar a geração de riqueza no país. Então, acho que é um conjunto de medidas que vai tornar o Brasil um polo mais atrativo para a indústria e para a gente realmente ter uma participação maior do segmento industrial no PIB. A reforma tributária até está tendo muita cheadeira por parte da turma de serviço, ela começa a mexer nisso, porque normalmente a indústria é muito mais penalizada que a área de serviços e com essa nova reforma isso começa a ser alterado. agora uma pergunta pessoal e meio chata, não sei, que é a seguinte, Amoedo, quando você retorna para a política, política no sentido, você continua falando da política brasileira, acompanhando tudo o que está acontecendo, para quem nos acompanha e não sabe, João Amoedo é o fundador do Partido Novo, evidentemente, para quem não lembra, foi um candidato que teve uma votação até surpreendente para presidente em 2018, pelas condições da época, não tendo acesso a TV, etc, etc, etc. Bem, e acabou, salvo engano, se eu tiver, me corrija, por favor, Amoedo, não sei se você abandonou o Partido Novo, já posso ter me equivocado? Exato, então eu estou certo, eu acho você importante para a política brasileira, suas ideias, a sua visão de mundo, sua disposição, estar antenado com o que está ocorrendo no mundo, nós estamos falando antes do livro do Kissinger, Liderança, e quando estava falando de Singapura, primeiro eu comecei a ler o livro meio trocado, comecei por Singapura, não comecei pela ordem de Adenauer, de Go, comecei por Singapura, e aí, muito interessante o caso de Singapura, porque você tem um chefe de governo que para o mês, para ter um mês sabático, para estudar fora, para aprender o que está ocorrendo no mundo, fazer seminários, entender, tudo o que está acontecendo e com isso, fazer uma espécie de antropofagia econômica para odiados modernistas nossos aqui, e trazer o que é mais importante para o mundo, então eu acho isso muito importante, tanto é nada com o que está ocorrendo, sabendo da nossa especificidade, eu acho que você está antenado com o que está ocorrendo no mundo e conhece o Brasil e sabe da diversidade desse país, como nós temos vários brasileiros, não só aqueles dois que o Jacques Lambert nos falou nos anos 1950, eu pergunto para você, e aí, quando é que você volta para a política no sentido mais partidário, ou se você vai optar por fazer uma política, isso não há na minha leitura nenhum problema, fora de uma vinculação partidária? Vila, eu tenho refletido, eu não cheguei ainda a uma conclusão, porque lá atrás, quando eu resolvi me envolver na política, isso foi lá em 2009, eu entendi que, primeiro, a gente tinha que participar da política, mesmo quem não gostasse, e eu diria até diferente, especialmente quem não gostasse, tinha a obrigação de participar para a gente tentar mudar, e também acreditava que isso deveria ser feito institucionalmente, eu nunca acreditei em salvadores da pátria, em um processo que não fosse de médio ou longo prazo, o que demandaria uma instituição, e aí, por isso, fiquei lá trabalhando, montei o novo, que tinha uma proposta de ser algo diferente, e, infelizmente, na minha visão, e por isso até eu me desfilhei, o partido se distanciou muito das ideias originais, e, inclusive, do motivo da sua fundação, que era inovar na política, e eu, quando fui candidato, também fui na sequência de atender uma demanda do partido, de ter alguém que fosse colocar essas ideias e defendê-las no cenário público e nas eleições, né, dito isso, quer dizer, o desejo de continuar e ajudar o Brasil permanece, né, eu ainda não sei como utilizar os meus esforços, o que eu poderia fazer canalizar esse esforço da melhor maneira possível. O que eu analiso e vejo hoje no Brasil? Porque eu acho que qualquer coisa parte primeiro do diagnóstico, né, eu sempre, talvez pela formação de engenheiro, você gosta de identificar o problema, fazer o diagnóstico, e começar a planejar a atuação e, principalmente, executar os passos para que você tenha alguma efetividade, né. Quando eu olho o Brasil hoje, já pensando, por exemplo, em 2016, eu tenho uma grande preocupação, porque eu não vejo, a gente tem uma polarização aí forte ainda entre o bolsonarismo e o petismo, e eu não vejo no Brasil a construção do que poderia ser uma direita, uma direita liberal, um polo equilibrado, com ideias mais modernas para se contrapor aos dois. E a minha visão é que, infelizmente, acho que boa parte das nossas lideranças, tanto políticas quanto empresariais, óbvio que existem exceções, mas boa parte não tem visão de longo prazo. Então, o trabalho de construção de uma alternativa requer tempo, determinação, resiliência, paciência e uma certa visão de longo prazo. Eu, infelizmente, não enxergo isso no Brasil hoje de lideranças. E aí, a gente não consegue avançar, porque busca-se sempre o atalho, uma solução que parece simples, mas que depois tem o seu custo. E aí, de novo, quando eu vejo essa, um eventual disputa em 2016, eu acho que a gente hoje tem muito poucas lideranças no país. Quando você fala, bom, quem vai ser o candidato, quem você gostaria, você não encontra muita gente. Então, dito isso, agora, também não é por acaso que não existem essas lideranças, porque a gente não tem um ambiente propício para a formação de lideranças. Então, a gente está aí no que vem primeiro. Então, assim, eu sendo muito sincero com você, eu continuo com a disposição de ajudar o país, quero morar aqui, minhas filhas moram aqui, acho que a gente tem um potencial enorme como nação, mas ainda temos andado para trás. Eu acho que, claramente, no governo Bolsonaro, nós andamos para trás, na destruição das instituições, numa situação de polarização elevadíssima, discussões totalmente inúteis em algum momento, onde, na verdade, o que valia era a briga. Então, dito isso, eu tenho avaliado e pensado porque, de novo, para fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa que possa trazer dividendos. Então, tenho avaliado, como você falou, eu continuo antenado, avaliando e vendo o que poderia fazer. a questão partidária, eu tenho alguma dificuldade porque eu estaria, se fosse único, exclusivamente, para sair candidato para um partido, para algum cargo, especificamente, eu estaria indo contra uma tese que eu não gosto, que é me colocar como alguém que poderia, sozinho, fazer alguma coisa. Eu acho que o desafio no Brasil é muito grande e para qualquer construção que seja sustentável, você precisa fazer uma coisa institucional, com time, que era, de novo, era a nossa proposta lá no Novo. Então, tenho pensado bastante, mas ainda não tenho claro qual é o melhor caminho a seguir para deixar uma contribuição efetiva. Não respondi muito a sua... Não, acho que falou assim. de enquanto, mas, de fato, é uma resposta muito sincera da minha análise. Não, é verdade, é verdade. Eu queria agradecer, mas muito, muito ao João Amoedo, nós somos, como dissemos no início, retomando o processo das nossas entrevistas e eu sempre brinco que nós temos 370 entrevistas no canal, aproximadamente, é uma verdadeira universidade aberta e é extremamente plural. Temos economistas de todas as tendências, políticos de todas as tendências no campo democrático, temos aulas juristas, historiadores, sociólogos, cientistas, políticos, em suma, as pessoas mais variadas no sentido de mostrar que democracia é convivência de contrários, e que muitas vezes o adversário, que não é inimigo, mas o adversário de hoje pode ser até olhar de amanhã, quando houver uma confluência de ideias sobre determinada questão. Então, estamos retomando esse processo, eu fiz questão de retomar com o João Amoedo e agradecer a gentileza dele ter atendido e a quem acompanha o nosso canal e vamos voltar a conversar que teremos um segundo semestre legislativo bastante agitado. Então, queria agradecer muito a tua gentileza. Ok, isso, eu que agradeço, Vila, mais uma vez, é um prazer estar com você, deixa um abraço aí para você e para todos do canal que nos assistiram aí. Valeu, obrigado então.